É isso, não é? Tem prêmios no programa, já que... Então tá aí, passando, Zezo agora sabe que você existe, mandou um recado pra você, que quer te convidar pra você e se irem no show dele de camarote, tá? Mentira. Não é bom demais, Júnior! Vamos embora, gente, Dudu Lanches saindo pra Josi. Oi, Josi! Parabéns, faturou aí, ó, válchebra do Dudu Lanches, telefone 5798, final 98, ingresso pro Cinemark, par de ingresso pro Jessé Vieira, telefone 9515. Eu tô indo nessa, amanhã é sexta-feira, amanhã a gente se encontra aqui na tela do Balanço Geral. Vou fechar com a sua foto. É você na tela do Balanço Geral? Não, da foto não. Fazer assim, não, foto não, calou. Tchau, gente, eu vou embora. Pode ser diversão. Balanço Geral. Oferecimento, Doutor Exame. Saúde pra quem não tem plano de saúde. Armazém Paraíba. Moda, móveis e eletrodomésticos em até 12 vezes. Doutor Amigo, sempre ao seu lado. Atacadão das Carnes. Varejo a preço de atacado. E Evolux. E Evolux. A CIDADE NO BRASIL